Meu bem, eu te amo, te amo e te quero Amor, eu te adoro, eu estou sendo sincero Meu bem, eu te amo, te amo e te quero Amor, eu te adoro, eu estou sendo sincero Amor, eu te adoro, eu te amo, te amo e te amo Eu não consigo mais viver meu bem sem ter você Amor, eu te amo, eu te amo, te amo e te quero Amor, eu te adoro, eu estou sendo sincero Meu bem, eu te amo, eu te amo e te quero Amor, eu te adoro, eu estou sendo sincero Amor, eu te adoro, eu estou sendo sincero